Uma diria que o namorado já lá ia à casa, a outro ao lado diria que o pai tinha oferecido uma máquina de costura. Mais tarde, chegam os serrenhos marafados e a conversa era um pouco diferente. Um diria, atenção que a de preto é para mim, a outro ao lado dizia, olha que a de castanho já me piscou o olho. E assim, pouco e pouco, formava-se os pares, formava-se a roda e dava-se início ao banho. De seguida, Larinda. Minha sogra diz que tem uma preta para me dar, minha sogra diz que tem uma preta para me dar. Já vai lá, mas quero um filho, com a preta a riscadar. Já vai lá, mas quero um filho, com a preta a riscadar. Olá, linda, te acorda, saia. Olá, linda, luta, sobra-tú. Olá, linda, te acorda, saia. Olá, linda, luta, sobra-tú. Olá, linda, dá um beijinho, que o ceder é meu de abraço. Olá, linda, dá um beijinho, que o ceder é meu de abraço. Eu comprei um chapéu preto para a noite de namorar. O chapéu vai se rompendo e o amor vai se acabar. O chapéu vai se rompendo e o amor vai se acabar. Olá, linda, saia. Olá, linda, levanta o braço. Olá, linda, levanta o braço. A baríta dá-me um leite senhor, que está a dar a meça branco. A baríta e a baríta, sua mãe está a chamar. A baríta e a baríta, sua mãe está a chamar. Minha mãe está a seu currú, sua porta a caminar. Minha mãe está a seu currú, sua porta a caminar. A baríta dá-me um leite senhor, que está a dar a meça branco. A baríta dá-me um leite senhor, que está a dar a meça branco.